No celular, a Thaís pesquisa roupas, sapatos, bolsas e acessórios. Eu sou apaixonada. Vejo roupa com modelos, modelagens diferentes, qualidade assim. Grande parte dos produtos, a Thaís compra nos aplicativos de marketplace, ou seja, vende fora do Brasil. Segundo ela, a qualidade é boa e os preços mais atrativos. Só que a partir desta quinta-feira, entra em vigor o imposto sobre importação de compras internacionais. Aí não tem jeito. Tem que ficar de olho para saber se a compra vai valer a pena. A gente vai ponderando, vou olhando, olha, esse item aqui vai passar, vai se taxar, vamos fazer o cálculo para ver se vai dar um valor muito alto. Com a taxação das blusinhas, o imposto será de 20% para as compras com valor inferior a 50 dólares e de 60% para compras acima de 50 dólares. Nesse caso, haverá dedução fixa de 20 dólares no valor total do imposto. Isso é para evitar distorções em relação à tributação, não se tributar absurdamente produtos. Por exemplo, produtos que valem 48 dólares e produtos que valem 52 dólares vão ser tributados a princípio, se levar a regra à risca, de formas absurdamente diferentes, só que tem valores muito próximos. Então, para evitar essa distorção de tributação muito maior com produtos de valor muito parecido nesse limite. As compras internacionais serão taxadas duas vezes, independente do valor, pelo novo imposto e pelo ICMS. Basicamente, imposto de importação, que já existia ICMS também, imposto de importação da forma como eu falei, sobre o valor do produto e o ICMS importação sobre o valor total, incluindo valor de produto, frete. Ele é aplicado na alíquota de 17%. O Rafael também utiliza o e-commerce. Há um mês pediu o cancelamento de uma compra, mas não recebeu de volta o valor do ICMS. Eu optei por fazer o reembolso, me devolver o reembolso, porém, dentro das descrições do reembolso, o ICMS que foi me cobrado não foi devolvido para o meu bolso, no meu caso, na minha carteira, no caso, de compra. Então, foi um susto para mim. Caso a pessoa que compra, o comprador, não receba a mercadoria, cancele a compra e não receba a devolução integral, ela tem que fazer contato com essas empresas onde elas compraram o produto e solicitar essa devolução integral. E para você que também faz compra no Marketplace, os produtos adquiridos antes das mudanças ainda não terão tributação do novo imposto de importação.